Vou brilhar na puta! Oh! Tudo respeito na camisa de vou Brilhar na puta! Fala nação Tricolor! Não é com aquele ânimo na voz que eu venho dar as notícias do dia e da semana Antes de dizer o assunto desse vídeo eu vou falar primeiro da parceria do canal com a Network BG que mais um mês renovou com a gente, tá aqui na descrição Eles deram uma atualizada nos canais deles, então agora já tinha um monte de canal de filme, um monte de canal de futebol agora tem mais ainda planos a partir de 25 reais tá aqui embaixo na descrição agora pra falar os assuntos desse vídeo Vamos falar do clássico, vamos falar de gol mal anulado puta que pariu, que ódio que eu estou vamos falar o que o Mancini tá achando desse momento, ele que pegou esse bujão na mão essa bomba na mão aí há dois dias, o que ele fala do São Paulo pós clássico e pro futuro se é que existe alguma previsão pro São Paulo agora vamos falar do Cuca ele já manda em alguma coisa ele já fala com o Mancini ele pediu reforços ele pediu Roger Guedes ele pediu Tietê ele pediu guerra esses nomes que vocês estão especulando tanto nas redes sociais vamos falar o que o Cuca já decidiu com a diretoria até quando ele fica esses detalhes também vamos falar de Pato o Santos entrou na briga teve vídeo meu falando de pré-contrato vamos falar um pouquinho dessa novela do Pato novela quando é São Paulo tem que falar novela vamos falar de protesto coisas inéditas estão acontecendo no São Paulo tivemos no sábado Fora Leco Day hashtag Fora Leco em vários lugares do Brasil várias cidades ao mesmo tempo enquanto estava acontecendo protesto no CT protesto da Independente na quarta-feira protesto da Independente hoje, domingo lá no CT de novo vai ter amanhã segunda-feira vão falar pra caramba de protesto e por fim vão falar que São Paulo deixa de arrecadar cerca de 30 milhões de reais por cair precocemente na Libertadores por não passar na pré nem ir pro próximo jogo enfim então esperem que alguns garotos da base devem ser vendidos não é verdade? antes de falar de tudo isso vocês já sabem o que eu vou pedir vou pedir pra vocês seguirem o outro parceiro nosso do canal que é o arroba mandala turismo segue eles lá que vai ter viagem sorteio de viagem comigo pra Paraty se quiser saber como participar de sorteio de uma viagem pra Paraty comigo vai ter que seguir o arroba mandala turismo e a gente vai viajar junto fechou? não é porque o São Paulo tá uma draga que a gente vai se enfiar em depressão e não vai ser feliz na vida né? vamos vamos curtir uma viagenzinha com o parceiro do canal e também vamos assistindo os programas da Network BG viajando pra Paraty o que vocês acham? segue o canal também e participa comigo aí nos comentários aí embaixo fica aí pras notícias Lucas Caneto Belote é o nome do árbitro da partida de São Paulo e Corinthians claro que quando tem um árbitro na partida de São... Corinthians de São Paulo e Itaquera você sabe que você vai saber o nome do cara e também vai xingar a mãe dele não foi diferente o que... não teve pênalti mas lógico tinha que ter irregularidade irregularidade no lance do gol deles que começa com a bola do cruzamento lá do Clayson a bola nitidamente saiu meio metro pra fora mais um metro e meio pra fora foi lá na casa da minha avó o cara buscou com a perna e aí dá sequência na jogada sai o lance do gol do Manuel começa a irregularidade daí segunda irregularidade foi do gol que a gente conseguiu tava pra sair aquele gol desde o lance da falta foi a gente já me escantei não sei o que a gente conseguiu fazer o gol São Paulo reagiu olha que milagre São Paulo reagir aí vem esse negócio de bola na mão mão na bola não dá pra ancar a porra do braço do jogador anula a merda do gol enfim estamos todos putos eu tô chegando aí no segundo ano de canal e eu não me lembro de tanto tempo na vida como nessas últimas semanas eu falar tanto palavrão pra com vocês em vídeo ou ao vivo pra vocês verem como tá entalado aqui eu não aguento mais essa fase de São Paulo enfim não é o foco do vídeo falar do Lucas nem da mãe dele vamos falar que o Mancini tem pra falar de São Paulo agora o Wagner Mancini deu coletiva e falou que São Paulo tem um grave problema de autoconfiança um problema psíquico psicológico mental ele usou a palavra mental sim ele utilizou falou que os jogadores já se derrotam no campo que nos treinos eles vão bem mas eles não conseguem transmitir em campo aquilo que eles estão no treino porque no treino eles estão no CT na resenha deles eles têm um autoconfiança chega no campo eles estão na frente da torcida eles se sentem pressionados e ó tadinhos eles sentem pressionados e aí eles têm falta de confiança eles têm baixa autoestima seguindo o Wagner Mancini e falou ó tadinhos tadinhos 500 mil de salário tá em dia mas eles têm baixa autoestima e aí eles não conseguem render o esperado em campo e aí 2x1 pro Corinthians depois ser eliminado da pré-libertadora uma salva de São Paulo esse ano de 2019 tá tá do inferno tá do inferno o Wagner Mancini ele assumiu São Paulo e ele já deu logo a deixa ele falou ó quem não tiver bem não vai jogar e aí ele já deu uma escalação toda diferente ele tirou o Bruno Pérez respeitei quando eu vi o Nenê no banco o Diego Souza no banco eu falei mano mexeu hein Anto ele jogando o Carneiro foi muito bem então assim ele já deu uma mudada aí já vou emendar um assunto no outro foi questionado pra ele o óbvio né peraí que o São Paulo conseguiu não o São Paulo conseguiu corintianizar a porra toda o São Paulo contrata um técnico que não assume e manda embora um técnico que não é demitido e quem é o técnico o único que não queria assumir que é o Wagner Mancini porque é era o sindicato dos treinadores ia ser coordenador do sindicato então ele não podia ser treinador meu olha a bagunça do São Paulo puta que pariu enfim aí que todo mundo quer saber o Cuca já está mandando o Cuca já veio o Cuca já pediu reforço o Cuca já fala sobre formação o Cuca vai ver vai ver vai ver treino vai mandar e tal o Mancini falou não aqui ele ainda não manda não enquanto ele não assumir como treinador ele não vai mandar em nada a gente se fala todo dia eu passo como tá o elenco pra ele já tô falando pra ele dos treinamentos ele vai fazer parte do dia a dia a partir da semana que vem ele já começa a visitar o CT pelo menos três vezes por semana mas tem aquela coisa do dia a dia mesmo do treinamento pré-jogo da concentração que é do Mancini ele que tá assumindo a porra toda ele que vai ser vaiado se não der certo ou se der então o Cuca tá chegando tá querendo identidade mas não vai mandar na parada segundo o Wagner Mancini agora a pergunta que vocês querem saber tô embalando o assunto no outro ai o Cuca pediu tchê-tchê ai o São Paulo vai contratar o Roger Guedes eu falo filho a janela fechou 31 de janeiro como que o São Paulo vai contratar alguém não sei o caso do Pata é um caso diferente o cara tá rescindindo o contrato e vai ficar livre no mercado os direitos dele serão dele ele pode ir pra onde ele quiser quando ele ficar livre dos outros jogadores não fechou janela fechou janela não é bem assim que funciona o Cuca ainda nem assumiu tem previsão de assumir daqui dois meses ele realmente falou em telefonema que provavelmente ele vai pedir reforços isso foi dito é verídico pode repetir ele disse que ele deve precisar de reforços mas que com o passar do tempo analisando o elenco achando as falhas possíveis falhas de planejamento que a gente pode falar pra ele segundo o volante lateral direito a gente passa a gente passa pra ele qual ela quer aí ele ia ver essas falhas e ia passar pra diretoria e dizer o que que ele quer não é agora que o Mancini tá na frente que acabou de perder um clássico que ele vai sair pedindo tchê-tchê não não aconteceu nem nome e nem posicionamento só falou que provavelmente ele peça reforços o São Paulo vai deixar de arrecar cerca de 30 milhões a pasta o dinheiro né gente não tem dívida pra pagar 30 milhões pra cair precoce na Libertadores se o São Paulo passasse passasse do Tadieres já eram 2 milhões e meio beleza se postrar até a fase do grupo eram 11 milhões a média de bilheteria cada jogo da Libertadores ó o último do Tadieres que nem foi os 60 mil que a gente gosta de colocar em noite de Libertadores a média aí era de 2 milhões e meio por jogo então assim fazendo uma conta e supondo que nem passasse da fase do grupo fora que perdeu a vaga pra Sul-Americana perdeu a vaga pra Sul-Americana São Paulo deixa de arrecadar 30 milhões então pode esperar que algum moleque dá a vaga dos barros aí aqueles que você gosta que você quer que fique que tenha rodagem que suba deve ser vendido aquela venda do militão que a gente tá rezando então já não vem pra ajudar no planejamento pois é o São Paulo simplesmente abre mão dos 30 milhões e o jogo no clássico de hoje era importante pra gente ter pros jogadores provarem que o problema era o jardim que o problema não eram eles que o problema não era São Paulo que o problema era o jardim que não sabia escalar agora onde está o problema não vejo luz no final desse túnel só vejo o buraco ficando mais fundo porque são 30 milhões a menos ou seja com 5 milhões a gente já ficava fazendo aqui conta de salário mensal do pato que é quem 500k por mês imagine com menos 30 já ficou pesado o negócio não estou falando eu expliquei isso numa live eu vou explicar de novo eu não estou falando que São Paulo tem que pagar 30 milhões não eu estou falando que assim era uma previsão de ter um dinheiro num balanço anual e são menos 30 como você na sua casa tem aí um monte de conta de repente chega uma multa não é que as suas contas ficaram ruins é que chegou uma multa e você tem que ganhar dinheiro de onde não tinha entendeu é mais ou menos isso o Santos já estava na briga pelo pato do palmeiras acho que não preciso falar ele fez um vídeo falando que o palmeiras não tem mundial depois que ele fala que o palmeiras não tem mundial acho que ele fechou as portas com a torcida do palmeiras acho que eu não preciso falar do palmeiras mas o Santos estava de o Santos estava de olho no pato o São Paulo chegou a ligar para o pato para falar vem para cá o pato falou ser uma honra foi super cavalheiro e tal mas não o staff dele foi lá e negou e aí vocês viram o último vídeo quem quiser saber vai lá no último vídeo que eu conto detalhes de negociação de pato que o dirigente me falou vai lá no último vídeo então daí o Santos agora está tentando entrar na briga de novo vou mandar uns 500k de salário e a imprensa foi aqui para cima do Mancini aí perguntou o Mancini então o pato que está todo mundo atrás o que você acha o Mancini falou o futebol do pato é indiscutível para mim se vier vai ser muito bem-vindo o Cuca também acha a mesma coisa o Raim não quis comentar o nome do pato porque falta a rescisão então só para quem fica aí na live perguntando a cada 10 minutos para mim Laila e o pato o pato falta rescindir lá na China o Palmeiras quer o Santos quer nós somos a prioridade não significa que seja certo que ele tenha mas vocês sabem que futebol é meio louco mas ele já tem um acerto com a gente quem quiser mais detalhes volta no último vídeo agora eu vou falar de um negócio inédito que está acontecendo por todo o Paraná por toda a região em Brasil todos os lugares televisão tudo redes sociais está acontecendo um movimento fora a leca esse movimento está acontecendo da torcida não é de diretoria de organizada não é de mídia de blogueiro não a coisa ganhou tanta expansão a gente está tão de saco cheio que o torcedor comum já está vomitando isso a ponto de chegar em TT do Twitter a ponto do Cesar Filho apresentador da Record ao vivo no Fala Brasil da Record pedia a renúncia do Leco ao vivasso na Record falou olha você é um fracasso renuncie Leco renuncie que é a melhor coisa que você faz para o São Paulo você é da Filho ao vivão e não foi só ele não enquanto ele falava isso no sábado é a organizada deixa eu explicar do começo vocês sabem que eu gosto de fazer meio começo meio fim a organizada de São Paulo veio protestar aqui na quarta depois do jogo do Tajeres e ficou lá na porta até uma e meia da manhã mais ou menos gritando tudo mais xingando pra caramba boi do Piauí vocês gostaram de falar dessa música e xingaram pra caramba e tal quando deu uma e meia eles foram embora até porque o São Paulo tem umas ameaças aí né e enfim iam cessar o protesto iam deixar o majestoso acontecer e tal parte da torcida independente dos organizados lá ela falou, beleza a diretoria não vai mais protestar por enquanto mas a gente quer protestar tirou a camisa da independente eles foram de São Paulino mesmo e chamaram o torcedor comum falou, ó vamos a gente protestar e aí mais de 10 cidades pelo Brasil ao mesmo tempo Brasília e um monte de lugar colocaram bandeiras e faixas de Fora Leco por toda a cidade e fizeram um movimento em conjunto enquanto essa galera que era daqui de São Paulo Zona Oeste e Zona Sul da Independente sem a camisa da Independente foi pra porta do CT e protestaram durante o último treino de São Paulo do Clássico fizeram lá o Fora Leco fizeram lá pedidos pedidos né aos jogadores e foram voz de pressão é aí perdemos do perdemos do Corinthians lá em Itaquera e a Independente convocou todo mundo pra um protesto na frente do CT eu acabei inclusive de vir de lá vai ter um vlog sobre isso que deve subir depois desse vídeo de notícias fiquem ligados aí e provavelmente nessa segunda-feira eles chamaram pra mais um protesto só tá pra ver se realmente vai ter folga nos jogadores ou não se não for na segunda-feira na terça-feira deve ter um protesto e aí eu não sei o que São Paulo vai fazer porque pode mandar o treino pra Cotia que o protesto vai pra Cotia pode mandar o treino pra Barra Funda que o protesto vai pra Barra Funda de qualquer forma vai ter protesto e aí a Independente falou não, agora é agora a paz acabou mesmo agora foi o fim da picada pra gente a gente já apoiou demais a gente já aguentou demais a gente já fez de tudo demais chega não dá pra ficar mais um ano perdendo todos os clássicos caralho a gente perde todos os clássicos sendo eliminado de tudo quanto é campeonato antigamente até semi até final pelo menos ou venci ou tava ali entre os finalistas né agora não cai precoce pra time que você nunca ouviu falar que vergonha e perde todos os clássicos possíveis não mantém um tabu não quebra nenhum tá demais tá ladeira baixa então vai começar aí uma série de protestos e a gente vai cobrir esses protestos ao vivo arroba do FC Terra quem quiser participar das lives dos protestos que vão ter ao vivo eu tô sempre lá o tal o tal o tal o Rafa é arroba laila rps pra vocês saberem aí arroba mandala turismo pra saberem da viagem né porque sei que tem momentos tristes mas a gente também tem que falar de coisa boa e vou falar das canecas do amigo aqui do amigo Wesley eu coloco sempre lá no arroba laila rps que é o meu instagram umas canecas daora que vocês mesmos podem fazer os desenhos de vocês tem uma caneca laila rps todo mundo me pedindo quem quiser ver qual é essa caneca vai lá no meu instagram eu vou deixar o contato aqui do parceiro você pode fazer evento corporativo tá eles fazem até 94 mil canecas no ensaio olha só o número de canecas vou deixar o contato do parceiro aqui embaixo e finalizar esse vídeo não dá pra dizer nem que triste nem que revoltada nem chateada só vou finalizar até o próximo vídeo beijo o 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 Tchau, tchau.